Sinais que traduzem o conteúdo explicado pelas professoras e olhos atentos às aulas. Há 64 anos, o Centro Municipal de Atendimento aos Surdos, o Tarso de Coimbra, trabalha com a língua de sinais. A escola atende mais de 28 alunos que estão matriculados e frequentam o local no contraturno da rede regular. A língua de sinais é importante para o surdo porque é através dela que ele se expressa, que ele comunica, que ele interage. E também para o desenvolvimento cognitivo. E a língua de sinais, ela traz um ganho na formação do sujeito. Ela é uma língua natural. As crianças chegam aqui sem o conhecimento da língua de sinais. E aqui, com a Gilmara, a professora surda, ela vai aprender a língua de sinais, que é uma língua que tem a sua regra, a sua estrutura própria. E também aprender a língua portuguesa. Como segunda língua, na modalidade escrita. A língua brasileira de sinais é parte importantíssima da nossa sociedade. Segundo dados do IBGE, mais de 10 milhões de pessoas possuem problemas relacionados à surdez, o que representa 5% do total da população brasileira. A Gilmara é professora aqui no centro há mais de 20 anos, ajudando na formação de diversos alunos e conta as dificuldades vivenciadas. Eu sou surda, as dificuldades são que no passado não tinha comunicação e sinais, nada. Era muito difícil. Tinha pouca oralização, a família forçava a gente a oralizar e eles não conheciam os sinais. Depois começou os sinais. Para que essas dificuldades acabem e os surdos tenham mais autonomia, o dia 24 de abril foi instituído como dia nacional de Libras. Em 2002, a Lei 10.436 reconheceu a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão. O intérprete de Libra Surdo, Lucas Roberto, explica que luta diariamente pelos seus direitos. Com a adoção de um intérprete na Câmara, ele conseguiu participar de uma audiência pública, mas relata que ainda falta muito para uma vivência inclusiva na sociedade. Então, já há bastante tempo que a comunidade surda aqui de Poços não estava se movimentando, eles ficavam em casa, não passeavam. E a gente tem o direito de passear, de participar das atividades da cidade. Então, eu iniciei um trabalho junto com a comunidade surda, convidando os surdos para que a gente buscasse os nossos direitos, que a gente lutasse para conseguir acessibilidade. E é assim que eu tenho feito. A acessibilidade é muito importante e a Câmara tem dado um excelente exemplo nisso. Então, todas as audiências, as sessões, tem tradução de Libras e o surdo tem conseguido participar. O intérprete Rafael começou na profissão, após ver as dificuldades que seus amigos enfrentavam. Hoje, é ele quem faz as interpretações das audiências públicas de Poços e conta a importância de dar acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva. Hoje, aqui em Poços mesmo, é muito difícil a gente ver um evento acessível. Palestras, cursos, treinamentos, dificilmente tem acessibilidade. São poucas coisas que tem. Então, as pessoas precisam reconhecer a importância disso para a comunidade surda também participar. Aqui em Poços, a gente está com a empresa há um pouquinho mais de um ano e a gente já conseguiu algumas coisas muito importantes. A gente conseguiu colocar a intérprete de Libras no circo que visitou aqui em Poços. A gente conseguiu colocar a intérprete de Libras no show do Gustavo Lima. Então, os surdos têm esse direito de se divertir, de passear com a família, de se comunicar e de participar com igualdade, como todas as outras pessoas.